Vocês viram a nota da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil? É uma nota muito, muito severa em relação ao projeto de lei que regulariza os jogos de azar, ou legaliza os jogos de azar no Brasil. A CNBB se junta aos evangélicos, os evangélicos já estavam fazendo pressão. Sabem por quê? Porque no finalzinho da legislatura do ano passado, na Câmara dos Deputados, votaram com a maior pressa regime de urgência para aprovar esse projeto, que admite cassinos no Brasil, etc. Os evangélicos foram contra. Agora a CNBB diz que vai destruir a família e que vai mostrar as digitais de cada deputado que votar a favor da legalização dos jogos de azar. Como se sabe, jogo de azar é todo aquele cujo resultado dependa da sorte. É o que está escrito na lei brasileira. Embora tenhamos muitos jogos aí que dependem da sorte e que estão sendo praticados legalmente, legalizados. É o perigo de destruição de famílias, de destruição de patrimônio, de dependência do jogo. E mais, de encobrir crimes de lavagem de dinheiro, de tráfico, essas coisas. Esse é o temor de evangélicos e de católicos. Bom, o presidente Bolsonaro sobrevoou as regiões afetadas pelas chuvas lá em São Paulo, de helicóptero. Depois caminhou pelas ruas lá de Franco da Rocha. Constatou de novo o Datapovo e teve reunião com os prefeitos da região e com a defesa civil da região, levando ministros para adotar, atender aos pedidos dos prefeitos que lá estavam apresentando suas reivindicações. Enquanto isso, o Supremo reabriu. O ministro Fux fez um discurso de paizão de todos nós, tutor dos eleitores, disse em outras palavras, olha, meninos, comportem-se, nada de nós contra eles. Tudo bem, né? Parece que a gente não tem cabeça errada. Eu acho que é isso que pensam, que a gente não tem cérebro. Porque fazem certas coisas que imaginam que a gente não está observando. Ele disse também que não há espaço para ações contra o regime democrático. Eu não sei com quem que ele estava falando. Se era para alguém lá do Supremo mesmo. Eu não creio que haja entre nós alguém que esteja conspirando para derrubar governo, fazer conspiração armada, alguma coisa assim. Ele disse também que tem que haver o império da lei, a defesa do texto constitucional. Ah, sim, tem que haver, sim. E falou sobre a liberdade de imprensa. Opa, está sendo tão censurada por gente do Supremo, né? Pois é, ele no discurso de posse em setembro de 2020, ele já havia falado para os seus pares que ele esperava que não aceitassem mais o uso do Supremo por pequenos partidos, que deveriam resolver os problemas políticos no plenário da Câmara e do Senado. Mas não adiantou nada. Então, talvez ele esteja falando de novo. Mas não sei se vai adiantar alguma coisa. Já o presidente da Justiça Eleitoral, TSE, foi a Portugal assistir à eleição e ficou empolgadíssimo. Ele disse que ficou empolgado com a eleição, mas também com o resultado da eleição. Vejam aqui o que ele disse. Ele postou no Twitter. Vi um show de organização e democracia. O Partido Socialista obteve maioria absoluta. Foi isso que ele disse. Agora, ninguém questionou o resultado. E a gente olha as imagens e vê o eleitor português botando o voto impresso no papel da urna. Votação manual. Não é eletrônica. Ninguém questionou o resultado. Respeito e civilidade, exemplo de respeito e civilidade para o mundo. Como o Brasil está no mundo, então deve ser exemplo também para o Brasil. Não sei se é, porque teve 42% de abstenção, mas os votos brancos e nulos deu 44%. Portanto, votos válidos, apenas 56% elegeram ou reelegeram o chefe de governo. Primeiro ministro. Que teve 42% dos votos válidos. Ou 23,5% do eleitorado. Né? Lá o voto não é obrigatório. E só pode votar quem tem 18 anos para cima. Voto de papel. Eu acho que ele ficou entusiasmado, porque ele disse que o Partido Socialista obteve maioria absoluta. Talvez isso tenha deixado entusiasmado. E ele ficou empolgado e já postou esquecendo-se que ele estava festejando uma eleição que não houve questionamento de resultado, que é no voto de papel e na urna, e que foi um exemplo de respeito e civilidade com 42% de abstenção. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa do Celular. Celulares, tablets, acessórios e assistência técnica especializada. Rua Gomes de Souza 459, no centro de Balsas. Marfix Ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com correias agrícolas e industriais e silobolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosi. Balsas. Fone 35415961.